Eu não sou daqui O meu pai é rei E brevemente deste mundo partirei Tudo está no fim Cristo vai voltar Sou do Senhor e aqui não ficarei Eu não sou daqui Meu lar está no céu E breve partirei Quando rasgasse o véu Eu não sou daqui Nem quero a quem ligar Quando Jesus voltar Com ele irei morar Eu não sou daqui Sinto alguém dizer Já não consigo Ver o mundo em desamor Eu quero partir Pra Jerusalém É assim reinar Pra sempre Com o Senhor Eu não sou daqui Meu lar está no céu E breve partirei Quando rasgasse o véu Eu não sou daqui Nem quero a quem ligar Quando Jesus voltar Com ele irei morar Se eu pudesse a mensagem levar Aos países distante daqui Aos países distante daqui Dormir me tocar Santificam-me mais Até os pés Eu abrigo Senhor Junto aos que não São teus Pois teus olhos Procuram os fiéis Por isso In turnarem Eu não sou think' Vê me подvar Se eu pudesse a нее E você que eu pudesse a ver Por isso Eu preciso falar em amor, para todos a quem encontrar. Mesmo que alguém diga que louco estou, não faz mal, eu preciso falar. Com a brasa do altar, vem Senhor me tocar, santifica-me mais, até os pés. Eu adito, Senhor, junto aos que não são teus, pois teus olhos procuram os fiéis. Minha vida, toma agora. Oh, bendito Salvador, homem já e sem demora, usa-me com mais perdoe. Eu sou um vaso tão inútil, mas lembrando-te o nosso Senhor. Vem, segreda os meus ouvidos, sim, vem dar-me mais amor. Vida pura e consagrada, quero ter eu a seus pés. Vem, escuta minha prece. Pois, fiel, eu quero ser. Minha voz pertence ao Senhor. Senhor, não sou mais aquele pecador. Foi por amor que Jesus me acolheu. E o meu viver pertence a Deus. Por isso, a minha voz é uma luz a resplandecer. Não, não há tristeza em mim quando logo adeus. Não, não há, cantar e dizer ao Senhor. Obrigado por tudo. Que bom é saber que o louvor nunca há de passar. Que prazer é desfrutar a paz. E sentir que Cristo satisfaz. Não, não há, cantar e dizer ao Senhor. Nada me impede de louvar a Deus. Agora sou um servo seu. Próximo com o Senhor pela estrada a caminhar. Cantar e expressar com o coração A alegria em forma de uma canção. Não há tristeza em mim quando logo adeus. Não, não há, cantar e dizer ao Senhor. Obrigado por tudo. Que bom é saber que o louvor nunca há de passar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, Jesus, meu rei, nele descansarei. Minhas paixões sobre si tomou, ele do seu sangue me lavou. Canto aleluia, dou glória a Deus, por grata a paz e salvação. Os meus caminhos já não são meus, pois eu já os entreguei a Ti, oh Deus. 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 Fica comigo, meu bom Jesus. Dando-me alento e expiração, molde e refaze-me com poder. Dando-me mais santificação. Canto aleluia, dou glória a Deus, por grata a paz e salvação. Os meus caminhos já não são meus, pois eu já os entreguei a Ti, oh Deus. 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 Esperam, confiantes esperam, pois o Deus das montanhas lhe esteve em suas mãos. Este Deus é tão bom, Ele olhou para mim, quando tudo parecia perdido, enxugou minhas lágrimas, fez em mim maravilhas. Este Deus, me encheu de alegria. Eis o povo chegando, alguém está chorando, pois o fardo é pesado. Para carregar, muitos não compreendendo, tem até os que zombam, mas o Deus dos profetas é um Deus de perdão. Este Deus é tão bom, Ele olhou para mim, quando tudo parecia perdido, enxugou minhas lágrimas, fez em mim maravilhas. Este Deus, este Deus, me encheu de alegria. Este Deus, me encheu de alegria. Este Deus, me encheu de alegria. Há uma luz em meu coração. Onde o Senhor sempre habitará, que nos meus olhos faz descontar a formosura do seu olhar. E desplazer será a semente da luz do amor. Que Deus plantou em meu coração. Para um dia morrer em si. Todo o amor que nasceu em mim, brudado num jardim. Onde o amor que nasceu em mim, brudado num jardim. Onde o amor que nasceu em mim, brudado num jardim. Nosso vaso que nasceu em mim, brudado num jardim. Nosso vaso que é o coração, feito por Deus para a redenção. Onde o amor que nasceu em mim, brudado num jardim. Onde a semente da fé trago. Que ao renascer esplandece a luz. O amor que nasceu em mim, brudado num jardim. O amor que nasceu em mim, brudado num jardim. Senhor, aqui estou, humildemente em sua casa, diante deste altar, onde já estive tantas vezes. Não pude compreender, nem sustentar, a minha fé, então perdi, aquele amor que um dia recebi. Senhor, eu já voltei, voltei porque me arrependi, as coisas que eram lindas, que começaram A surgir, meus olhos que eram tristes, já não choram mais, vivo a sorrir, feliz porque A paz voltou para mim, e eu voltei, pros braços teus, tem novo brilho, os olhos meus, tem lindas flores, o meu jardim, um novo aroma, posso sentir, e meus irmãos voltaram me abraçar E se alegraram, porque sentiram, o meu voltar Voltei, com mais poder, para fazer, minhas orações Voltei, a fazer versos, e a cantar, novas canções Meu lar, encontrou paz, de esperança o meu caminhar Os passarinhos, os passarinhos, os passarinhos, eles sentiram, o meu voltar E eu voltei, pros braços teus, tem novo brilho, os olhos meus, tem lindas flores, o meu jardim, um novo aroma, posso sentir E meus irmãos voltaram, me abraçar E se alegraram, porque sentiram, o meu voltar Enquanto o dia amanhece Ajoelhado a Deus vou orar Enquanto a tarde anoitece Minhas queixas ao Senhor vou contar Enquanto alguém adormece Eu levanto as mãos para os céus Num gesto de quem não se esquece De entregar seus cuidados a Deus Enquanto há tantos que vivem Esquecidos das bênçãos de Deus Existe alguém acordado Existe alguém acordado Sempre atento aos prodígios seus Enquanto a noite não vem De eu ir além Pregando a paz Eu sei lá que espera alguém Por este alguém devo dar muito mais Enquanto o dia amanhece Enquanto o dia amanhece Ajoelhado a Deus vou orar Enquanto a tarde anoitece Minhas queixas ao Senhor vou contar Enquanto alguém adormece Eu levanto as mãos para os céus Num gesto de quem não se esquece De entregar seus cuidados a Deus Enquanto há tantos que vivem Esquecidos das bênçãos de Deus Existe alguém acordado Sempre atento aos prodígios seus Enquanto a noite não vem Enquanto a noite não vem Quero ir além Pregando a paz Eu sei lá que espera alguém Por este alguém devo dar muito mais A paz A paz A paz O mundo aqui é tão cruel As lutas me vem As lutas me vem Ferozmente assaltar Por isso chorando A ti calmo Senhor A ti calmo Senhor A vem Sobre mim Teu poder Ter derramar Derramar Derrama Senhor Derrama Senhor Derrama Em mim Teu poder Pois como Jesus quero ser E a língua preciso Eu refrear Os ouvidos Os ouvidos fechados Para o mal não ouvir Meus pés Para o bem Quero encaminhar Com os olhos Com os olhos da fé O carnal De servir Derrama 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 Senhor Derrama Derrama Do Consolador Derrama 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 Em mim Teu poder Em mim Teu poder Pois como Jesus quero ser Hoje nós comemoramos com alegria e prazer Mais um ano de vitória que Deus veio conceder A este que foi chamado e por bom preço contrato Confiando neste nome, confiando neste nome Vou para sempre o exaltar Ao aniversariante desejamos com prazer Que Deus sempre me conceda muita graça e poder Não temos prata nem ouro para lhe oferecer Mas o sangue no cordeiro possa lhe fortalecer Agradeço a Ti, Senhor, pois tiveste muito amor Nos seus lábios como cântico, tu puseste, ó Criador Pensará tuas feridas, transformou a nossa vida E por isso te louvamos, e por isso te louvamos Mais um ano de vitória que Deus sempre me conceda Muita graça e poder Muita graça e poder Não temos prata nem ouro para lhe oferecer Mas o sangue no cordeiro possa lhe fortalecer Muita graça e poder 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 Muita graça e poder